Música São 6 horas e 16 minutos, a gente está de volta ao vivo no seu 6 horas notícias e eu já vou me preparar para tirar aquela fotinha com você, né? O seu café da manhã aí assistindo a gente em casa, você que ainda vai para o trabalho, você que está preparadinho aí para ir para a escola, bora tirar essa foto comigo? Bora lá, Ricardinho! Agora! Mais uma! Calma, pronto! Manda sua foto para eu te conhecer, saber quem é que está comigo tomando esse café da manhã delicioso nessa quinta-feira, né? O pessoal está mandando muita foto já para a gente, quando eu for passar o bloco, já no final desse bloco, eu começo a mostrar aí os telespectadores do 6 horas notícias. A gente vai falar de polícia agora, né? O terror continua tomando conta da zona sul da capital. Olha, sete criminosos, isso mesmo, sete criminosos foram presos nessa madrugada com um arsenal de armas de guerra. Até um lançador de granadas foi encontrado com os bandidos e esse é o sexto tiroteio só na zona sul, viu? Não é segredo que desde o início da semana a zona sul de Manaus tem sofrido diversos ataques por criminosos que têm aterrorizado a população de modo geral. Bairros como Morro da Liberdade, Santa Luzia, Betânia e também Raiz têm sido vítimas, as pessoas que moram nessa região têm sido vítimas de bandidos como esses aqui. São sete criminosos no total que foram presos no início da madrugada desta quinta-feira por policiais militares da Força Tática. Só que não para por aí. Olha a quantidade de armas e munições que os policiais conseguiram apreender em pelo menos duas localidades da zona sul de Manaus. As prisões aconteceram na rua Ipiranga, lá no bairro Raiz, num terreno baldivo. Daí dá para se ter uma noção do porquê que eles estão tão sujos assim, é tentando se esconder da polícia. E a segunda prisão, a segunda remessa de prisão, aconteceu justamente lá na rua Adalberto Vale, no bairro da Betânia. Todas essas localidades são consideradas áreas vermelhas, segundo a polícia militar. E não para por aí. Olha, gente, o armamento que foi encontrado com esses suspeitos. Isso aqui é um lançador de granadas. E aqui as munições. Olha o poder de fogo que estavam com esses criminosos. Esse é um rifle, aqui uma espingarda e cinco revólveres calibre .38. Várias munições, ali também tem uma munição, um cartucho de calibre .20. E aqui, todo esse armamento que foi localizado na madrugada, nessa ação, que teve início por volta das 9 horas da noite de quarta-feira, e veio terminar já no início da madrugada desta quinta. Toda essa materialidade e esses suspeitos vão ser apresentados em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, ou no comando geral, ou também lá na Força Tática, na Praça 14, na Zona Sul de Manaus. Já é de conhecimento de todo mundo, que toda a Zona Sul de Manaus tem ficado aterrorizada. Quando chega a noite, as pessoas se recolhem cedo, exatamente por conta do terror que esses criminosos impõem a todas essas pessoas que moram naquela região. Agora, o mais arretado era esse aqui. O que você estava falando naquela hora? É para lá matar sem ver mesmo, e aí. E fazer a proteção da família. Família? Se os bichos ficam matando gente inocente que não tem nada a ver, é possível. Tu é de que facção? FDN, até eu fiz, é Roberto. Tá aí, ó. Esse aqui só tem um olho, mas isso não impede dele querer acertar. Qual é o alvo, apesar? O olho que eu fico mais doido mesmo. É? É. Usou droga hoje? Não tem mais nada a falar não, eu queria usar mesmo para ficar mais doidão. Tá achando normal ficar correndo atrás das pessoas para matar? E se tu acerta o inocente? Que inocente? Nós estávamos falando de proteção de inocente, rapaz. Quer dizer que a família de vocês é só de inocente? É. Agora vocês estão na mão de vocês, a parada é eliminar ele para ele não deixar tacar fogo lá no 40. Porque eles falaram que ia tacar fogo tudo nas casas lá, não tem, mano? É isso, ó, mano. Tá vendo aí como é que é o naipe da coisa aqui na zona sul de Manaus. E graças a Deus que a gente tem a ação dos policiais militares da Força Tática, da ROCAM e também de todos os grupamentos que compõem essa corporação, que dá resposta à demanda da população. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Protegendo a família, né? Que absurdo, né? Onde que nós chegamos? As pessoas têm que se recolher dentro das suas casas porque os bandidos estão na rua e com um forte arsenal de arma. Mostra aí, Gesiel, pra gente de novo as imagens aí da atuação desses bandidos lá na zona sul de Manaus, aterrorizando os moradores, briga entre facções criminosas, bandidos, soldados do tráfico que estão nas ruas, aterrorizando pessoas de bem, pessoas que têm que estar aí dentro das suas casas, escondidas, com medo de bala, com medo de fogo, porque esses bandidos aí ficam nas ruas, brigando aí um com os outros, né? Pra ver quem domina o bairro, pra ver quem é o dominador aí da facção criminosa. Você viu aí o preso nitidamente aí, sob o efeito de entorpecentes, né? É drogado, dizendo aí que protege a família, protege os amigos aí da facção criminosa, né? A gente vê aí que a polícia realmente tem que ter muito trabalho e tem que intensificar esse trabalho aí, principalmente na zona sul aí da capital, onde esses bandidos estão tocando terror. E não é de hoje, não é de hoje que a população vive amedrontada, né? Vive dentro das casas aí, vive escondida, enquanto o bandido tá em liberdade, a população, as famílias têm que se esconder deles, com medo de serem mortas, por causa de briga por droga, por causa de briga por comando de facção criminosa, por causa de briga de bandido. A gente já de antemão, aqui ao vivo, eu já vou fazer um convite aí pro comandante da polícia militar, lá na zona sul da capital, pra estar conosco amanhã, pra gente voltar a falar sobre esses casos aí, sobre esses criminosos que estão aí fazendo arrastões nos bairros da zona sul de Manaus, pra gente conversar aí sobre essa ação da polícia, qual é a tática da polícia daqui pra frente, pra proteger a nossa população. Tá feito o convite, comandante? Olha só, nessa quarta-feira, a polícia realizou já uma operação lá na zona sul de Manaus, por causa desses criminosos aí, que a gente mostrou que estão fazendo arrastões, e essa ação resultou na prisão de um suspeito e também na apreensão de uma arma. A gente vê agora no VT do Valdir, Adriano. A prisão de Leonardo Siqueira Valente, de 19 anos, foi resultado de uma operação realizada na zona sul de Manaus, no final da tarde desta quarta-feira. Ele foi preso no Beco Independência, na Raiz. Foram os próprios populares que entraram em contato com a União Direta da ROCAM. O relato dava conta de um grupo de criminosos que estaria armado, aterrorizando a comunidade. Foi então que os militares chegaram no local informado e já encontraram o suspeito com a pistola. Estamos saturando ali a área de raiz e, em resposta de vários vídeos que vêm circulando aí nas mídias sociais, já conseguimos fazer uma apreensão retirando aí da mão dos vagabundos uma arma de fogo, né, uma pistola. O armamento encontrado com o suspeito é uma pistola 940, de uso restrito das Forças Armadas. Esta é a quinta vez que Leonardo foi preso. Ele vai responder agora por porte legal e deve ficar à disposição da Justiça. A gente tem mostrado aqui no Seis Horas Notícias a violência causada aí pela disputa entre facções criminosas. Você vai ver agora na reportagem da Gabriela Moreno. Nas imagens, um grupo de criminosos armados aterrorizam moradores do conjunto Cidadão 6, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Eles fazem parte de uma facção criminosa que atua na região norte. No vídeo divulgado nas redes sociais, os suspeitos dizem estar à procura de integrantes de uma facção rival para dominar a área. Do outro lado da cidade, na Zona Sul, outro grupo da mesma facção também divulgou vídeos em que aparecem armados, aterrorizando moradores do bairro Crespo. É de UFDN, mano, nós só queremos paz. Eles picham muros e postes do bairro. Vai, vai. A Zona Sul tem sido a mais afetada pelas facções criminosas nos últimos dias. Na comunidade Cajual, no Santa Luzia, duas pessoas foram baleadas em uma dupla tentativa de homicídio no fim de semana. Segundo a polícia, a disputa é pelo comando da boca de fumo da área. Todo mundo fica com medo porque cada qual tem sua família individual, né? E a solução só é em Jesus mesmo. Cada um tem que procurar a solução a Jesus. A briga é pelo domínio do tráfico de drogas em Manaus, mas atualmente está focada aqui na Zona Sul da capital. Na última segunda-feira, sete pessoas foram presas, suspeitas de integrarem a uma organização criminosa que atua nessa zona. Um desses presos foi reapresentado nesta quarta-feira. Segundo a polícia, ele usou o nome do irmão no momento da prisão. Darley Salles de Vasconcelos, de 19 anos, é suspeito de envolvimento em cinco homicídios e nas duas tentativas de homicídios deste fim de semana. Foi uma resposta célere do sistema de segurança, justamente mostrando que nós estamos atentos à movimentação dessas organizações criminosas. A polícia disse que intensificou as operações na Zona Sul e já apura os vídeos divulgados nesta quarta-feira. Antes de chegar esse vídeo, já tinha chegado o nosso conhecimento e de imediato nós colocamos, pelo menos só ali no Crespo, na área do Crespo, duas viaturas a mais. Mas os moradores dizem que a segurança é fraca. Eu nunca vi tanto sangue derramado. Todo dia tem morte, principalmente no Morro da Liberdade. Ontem aconteceu o julgamento de Diego Fabrício Pacheco. Ele foi condenado a 17 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. O Diego é acusado de feminicídio. Ele matou a esposa a facadas e olha, gente, na frente da filha. Uma criança de apenas seis anos de idade. Esse caso foi em 2016. A família da vítima foi impedida de entrar no fórum. É claro, ficou ainda mais revoltada. É o que a gente vê agora na reportagem. Justiça! 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 São gritos de indignação da família de Josilene Ferreira de Araújo, morta a facadas por Diego Fabrício do Nascimento Pacheco. O crime aconteceu na casa deles, no bairro da Paz, Zona Oeste de Manaus. Segundo o inquérito, as facadas foram desferidas na frente da filha mais velha do casal, a época com seis anos. Três anos depois de cometer o crime, Diego Fabrício enfrenta o júri aqui no Fórum Cível, desembargadora Eusa Maria Naice de Vasconcelos. A família da vítima veio assistir o julgamento, mas foi impedida de entrar. A defesa alega segredo de justiça. E quando você vem para o tal júri popular, você que é a família da vítima, é impedido de assistir o julgamento, entendeu? A pedido da parte dele lá. Então quer dizer o quê? Quem manda são os injustos, porque nós que somos pessoas de bem, entendeu? Vivemos à mercê dessa injustiça. Uma das testemunhas foi a filha que presenciou o assassinato. A partir do momento que aconteceu, momento algum eles chamaram ele de pai. Foi todo o tempo de monstro. E a menina, que vai depor hoje, fala que ela disse que ela lembra de tudo e ela vai fazer ele voltar para a penitenciária. Diego Fabrício responde por feminicídio e passou dois anos preso em regime fechado. Há um ano está no semiaberto. Que triste, né? Acabou com a família dele e ainda deixou um trauma nessa criança que dificilmente vai ser esquecido. Olha, gente, o tráfico de drogas continua fazendo vítimas aqui na capital. Dessa vez, um jovem de apenas 16 anos de idade foi executado a tiros lá no João Paulo, bairro da Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu por volta de seis da manhã nesta invasão batizada de Coliseu, no João Paulo. A vítima, um adolescente de 16 anos, foi identificado como Arlisson Tanaltos Padilha, que foi executado com quatro tiros. Segundo informações da polícia, o adolescente teria sido trazido aqui para esse local, onde ele foi executado com vários tiros. A motivação seria um acerto de contas pelo tráfico de drogas. O local aqui impera a lei do silêncio, mas já algumas informações levantadas que o mesmo tinha envolvimento com o tráfico. A vítima havia sido apreendida algumas vezes na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Ninguém quis comentar sobre o caso na invasão. Moradores temem represálias por se tratar de uma área de intenso tráfico de drogas. Mais uma vez a lei do silêncio, né? E olha só, um casal de namorados fez um arrastão lá no bairro Águas Claras. O suspeito foi morto por um justiceiro com cinco tiros. E a mulher que pilotava a moto foi presa. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Patrícia de Paula. É isso mesmo. E segundo informações da polícia, o caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, é aqui perto, aqui na zona norte de Manaus e bem ali no bairro Águas Claras. Um rapaz identificado como Igor, que estava namorando com uma moça de 19 anos, e o nome dela foi identificado aí como Sara Zayne. Eles estavam fazendo um arrastão em Águas Claras e aí desceram aqui nessa rua da Cidade Nova. Bom, quando eles desceram depois desse arrastão, um justiceiro apareceu também aqui no mesmo local com uma moto e disparou aí cinco tiros contra o rapaz que caiu na hora. Foi aí que ela se deu conta do que tinha acontecido. Segundo informações ainda da polícia, a própria população e comunidade prendeu essa moça aqui e chamou a polícia. E na verdade eles queriam até linchar essa moça por conta desse arrastão. Ela ficou presa, já foi levada aqui, está aqui no carro da polícia. Está presa e vai ser levada aí para o sexto Jeep, junto com alguns materiais que foram encontrados com o rapaz que está no chão. Quando foi encontrado aí um celular, também foi encontrado um cordão e ainda foi encontrado outros objetos que ficaram de informar, mas também uma moto. A polícia fala que entrou em contato aí, vendo aí com o Detran, e disse que não tinha nenhum tipo de restrição em relação a essa moto. Então não tem como informar se ela foi ou não roubada. Vou conversar aqui com o Tenente Valente, que está acompanhando toda essa situação, do que ocorreu. E, Tenente, o que acontece a partir de agora? Então ela vai ser apresentada no sexto Jeep e também vai ser levado, tudo foi encontrado com eles. A materialidade do suposto crime aí, visto que não apareceu nenhuma vítima até o momento, será totalmente apresentada, tudo aí, tanto a moto como o simulacro. E a feminina, que foi apreendida aí e detida pela população, será apresentada na Central de Flagantes Norte, que é o sexto Jeep, para procedimentos legais cabíveis. Então esse foi o caso que aconteceu aqui no bairro da Cidade Nova, e vocês estão acompanhando mais uma vez aí as imagens no seu vídeo. O rapaz morreu aqui com cinco tiros, a moça vai ser apresentada no sexto Jeep, que fica aqui também, no bairro da Cidade Nova, zona norte de Manaus, bem como aí o revólver que foi encontrado com eles, um celular, um cordão de ouro e essa moto. Essa é a situação que ocorre aqui, algumas pessoas ainda estão fazendo esse tipo de coisa, de arrastão, mas tem algumas pessoas aí aparecendo como justiceiros e estão aí atirando, estão matando essas pessoas, porque a população, pelo que tu indica, já não aguenta mais ver uma situação como essa de insegurança aqui na cidade, na nossa capital, Manaus. Está aí a Patrícia de Paula acompanhando mais um caso de violência, e olha, duas pessoas foram presas, suspeitas de praticarem furtos em condomínios de luxo aqui na capital. A dupla se passava por moradores e clonava placas de carros para facilitar a entrada nos condomínios. Lá dentro, os criminosos usavam uma chave mestra e conseguiam ter acesso às residências. Eles foram identificados como Valdenice de Aquino Silva, de 38 anos, e João Batista Gomes Silva Júnior, de 27. A Valdenice já era procurada pela polícia, contra ela existem sete boletins de ocorrências, é isso mesmo, alguns objetos furtados, a polícia ainda conseguiu recuperar. Agora eu vou ao vivo falar com a Meixa Piama, que já tem as informações das primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. Bota a Meia na tela pra mim, muito bom dia, Meia! Bom dia, Mariana, bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas de Notícias. Eu trago a primeira ocorrência policial de hoje, porque a polícia civil, por meio da delegacia especializada em crimes contra a mulher, cumpriu o mandado de prisão em nome de um industriário de 43 anos por ameaçar e divulgar imagens de momentos íntimos da ex-companheira dele, de 39 anos. Ele foi preso em via pública em um ramal do Puraquequara, na zona leste da capital, onde ele foi levado para a delegacia e foi indiciado por descumprimento de medida protetiva, ameaça, divulgação de cena de sexo, pornografia ou nudez. Mariana, a gente sempre acha que essas atitudes são dos meninos novos, né? Atitude de moleque, mas aí a gente se depara com um senhor de idade agindo dessa forma, onde ele podia estar passando bons exemplos, aí a gente percebe que os valores estão se perdendo mesmo. É pra acabar, viu, Mariana? Eu volto com você aí no estúdio. Que absurdo, Meixapema. Muito obrigada. Daqui a pouco eu volto com você ao vivo pra trazer mais informações pra gente. Normalmente, ex-marido e ex-namorado que fazem negócios, é o despeito, né? Como a May falou. Mas, infelizmente, os valores estão se perdendo. É um absurdo e tomara que ele pague na justiça. O mototaxista foi preso em flagrante depois de estuprar uma adolescente de 13 anos de idade. Olha, gente, foi durante uma corrida. A vítima voltava pra casa quando o homem desviou o trajeto. Quem traz as informações pra gente é o repórter Valdir Adriano. O estupro aconteceu na madrugada desta quarta-feira, por volta das duas horas da manhã. O suspeito foi identificado como um mototaxista, Natanael Costa Reis, de 41 anos. A vítima, uma menina de apenas 13 anos de idade. O crime, segundo informações da vítima, foi cometido por volta das duas horas da manhã, quando ela havia solicitado uma corrida do mototaxista. Ele, ao invés de levá-la até o destino solicitado, levou para a casa dele. E foi lá que o abuso aconteceu durante a madrugada. Após ela ser liberada pelo suspeito, ela procurou a ajuda de um taxista que passava pela região. E procurou a delegacia. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Logo depois, os policiais civis pediram o auxílio de policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária. E foi eles que conseguiram localizar o suspeito, que foi preso em flagrante e levado até a sede da Dépica, onde foi lavrado o flagrante por estupro de vulnerável. A vítima relatou que era virgem, versão que foi confirmada após o exame de conjunção carnal. Agora, o suspeito está à disposição da justiça. Obrigada, Valdir. Tomara que fique preso por muito tempo. Você já imaginou pegar um mototáxi e ainda ser violentada durante a corrida? É pra acabar, né, meu povo? No próximo bloco, a gente vai mostrar o mercado da prostituição aqui em Manaus. E eu já quero ver quem é que está comigo hoje, nessa quinta-feira. O pessoal está mandando muitas fotos pra gente aí. Mostra pra gente aí, Manu, quem é que está com a gente no 6 Horas Notícias, hoje ao vivo. David Christian, de onde que ele é? Monte das Oliveiras, um beijo pro pessoal do Monte das Oliveiras, sempre com a gente aqui no 6 Horas. Ai, o Brian é lindo do São José, olha aí com a orelhinha de cachorrinho, beijo pro São José na Zona Leste. Rubens, Rubens da Compensa, um abraço, Flamenguista. Obrigada aí pela sua companhia hoje, nessa quinta-feira. A Beatriz do Terra Nova, que sorriso lindo, Bia. Obrigada pela sua companhia, viu? A Gersianha de onde? Santa Etelvina, bairro da Zona Norte de Manaus, toda prontinha aí pra ir pra escola militar. Boa aula pra você, viu? Obrigada pela companhia. E o Flávio do Amazonino Mendes, que a gente manda um super abraço. Adorei a foto, viu, Flávio? Obrigada pela companhia também. Agora são 6 horas e 37 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já, já. E o Flávio do Amazonino Mendes, que a gente volta já, já.